Eu não vou embora, eu não vou embora Gente falsa não fala, insinua, não conversa, gera intriga, não elogia, adula, não deseja, cobiça, não colabora, interfere, não participa, se infiltra, não sorri, mostra os dentes. Não caminha, rasteja pela vida, sabotando a felicidade alheia e sobrevivendo de seus restos. Não é normal, mas alivia, tem que pagar pau e de cortesia. Eu tenho um número e ainda sou artista, mamãe dizia, tu é impossível, minha filha, pra fazer... Nádia venceu o troféu do Nádia, é muita percepção. Foi a raiz de terceira! Música 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 Música